Eu tenho 18 anos, eu tava trabalhando, né? Você tem quantos anos? Você não tem 18? Parece que você tem 18. Não, eu tenho 20. Menos até. Tô velhinha. Parece que tem 16, pra ser bem sincera, assim. Não, eu tenho 20 aninhos. Você disse o que que tá velha com 20 anos? Ai, eu tô... Kelly, eu vou te matar você dizendo que tá velha com 20 anos, porque você sabe quantos anos eu tenho, né? Ah, você deve ter uns 28. Você tá sendo querida comigo. Eu tenho 40. Se você tá velha com 20, eu tô idosa. Não tem. Caquética. Assim, bom... Eu sempre fui uma menina que gosta muito de chamar atenção, sabe? Tipo, aparecer. E aí eu fiz 18 anos. Eu estava trabalhando na época, né? Só que, tipo assim, eu nunca fui a pessoa que sempre quis, assim, trabalhar das 7 às 6, ter o horário certinho, bater ponto, vale a alimentação, essas coisas. Tipo, eu sempre quis mais, sabe? E aí com 18, eu falei, ah, é isso que eu quero. Assim já. É, eu comecei a pesquisar, comecei a ver filmes, comecei a ver relatos no YouTube ou em blogs e pesquisei bastante antes, né? É, atualmente a gente consegue, né, fazer esse tipo de pesquisa. Acho que se fosse uns bons anos atrás, a referência que eu acho que tem é a Bruna Surfistinha, né? Que escrevia aquele diário, ela tinha tipo um blog virtual, né? Hoje em dia eu acredito que o próprio Fatal Moda, ele tem um canal no YouTube, né? Sim, que dá dicas maravilhosas e informações, né? Porque ainda, mesmo que hoje tenha tantas informações, mas ainda essa área adulta é uma área muito fechada, né? É muito tabu ainda, né? Muito tabu, que você não pode chegar pra qualquer pessoa e perguntar, porque as pessoas vão, tipo, olhar meio assim e tal. E, infelizmente, muitas dessas informações não são reais, são baseadas em filmes, né? Que glamourizam muito, né? Sim, glamourizam e também jogam a profissional do sexo, né, lá embaixo, né? Ou isso, né? Ou glamouriza, passando uma realidade que não é aquela, ou como você falou, jogam lá embaixo. Tipo, um fim de carreira. Igual tem no filme da Bruna Surfistinha, né? Aham. E eu tinha muito medo, né? Porque, nossa, infelizmente, quando você pesquisa, né, sobre isso, a profissão, as pessoas, tipo, como que eu posso fazer? Fazem ponte com mentiras, drogas, roubos. Então, tipo, você fica com medo, né? E eu tinha muito medo, assim, de entrar e acabar indo para um caminho que eu não queria, sabe? Tipo, um fim de poço. Mas, graças a Deus, não aconteceu isso. É, pô, hoje em dia, você... Como que você veio se tornar embaixadora da Fatal Model? Porque, se você começou com 18 e você tem 20, foi super rápido, assim, né? Foi, foi super rápido. Foi. Foi no final. Obrigada, ela mebeltou. Foi no final.